Todo começo de ano eles lançam uma nova coleção, até para vocês terem novas ideias, propostas, para estar mostrando para os clientes. E esse ano, qual que é a proposta do Todeskine? Então, Carol, esse ano a proposta é apresentar o Brasil. O nome da nossa nova coleção é Identidade, apaixonante como o Brasil. Porque a gente sempre busca as tendências fora do país, só que aqui dentro nós temos muita coisa legal para mostrar. O Brasil é muito rico, ele tem muita história, né? Então, toda a coleção da Todeskine de 2013 foi pensada e desenvolvida na história do Brasil. Então, eles buscam desde a natureza, elementos de cultura, tudo isso vai refletir na madeira? Em que vai especificamente refletir? Então, Carol, essa inspiração toda vem refletir nos nossos materiais. Por exemplo, o tricô, que é uma coisa muito difundida no Brasil, é muito da nossa cultura, né? Ele vem apresentado nessa lâmina, em forma de tricô, para lembrar o tricô, assim como os puffs. Tem alguns que são em tecido de tricô, que vem demonstrar a nossa cultura em toda a coleção. Então, você comentou, toda a linha, o revestimento do armário tem como se fosse uma imitação de um tricô, né? E você comentou de puffs, estofados. Então, algumas pessoas às vezes não sabem, a Todeskine trabalha com uma linha, além de imóveis planejados com estofados? Exatamente, Carol. Inclusive, essa cadeira que nós estamos sentados é da Todeskine. Então, a Todeskine, ela não trabalha só na parte de imóveis. Ela vem trabalhar nos agregados. Mesas, cadeiras, sala de jantar, sofás, puffs, todo o complemento para a casa nós também temos. Então, tem como sair com a casa completa, né? E voltando à coleção identidade, além dessa textura do tricô, o que mais chegou de novidade aqui? Dentro da linha da coleção identidade, nós temos também a linha DNA, que ela reflete também, que é essa linha aqui, ela reflete os traços do Brasil, né? A madeira, o trabalhado na madeira. Então, é uma nova linha dentro da nossa coleção. E vieram cores novas, que a gente vê que azul turquesa, amarelo, tem vindo muito forte, né? Mas, pensando no Brasil, eles conseguiram achar uma inspiração diferente? Ah, com certeza. Tivemos bastante novidades no laqueado, né? Nós temos o cajá, que ele lembra o nosso caju mesmo, né? A cor cajá. O nosso amarelo laqueado. Então, nós temos bastante novidades. Tem um laranjado, que é uma tona, alto brilho. Então, a gente está com uma linha bem ampla, com cores bacanas. Está bem legal mesmo. Então, olha, para quem está em casa, venha conhecer essa nova linha Identidade apaixonante com o Brasil, aqui na Tudeskin.